Canta meu povo Pra cantar com alegria Nessa folia chegue pra comemorar Você chegou pra ir pra mim Canta meu povo Eu vou de meia-lua. Se eu fizer assim... Eu vou de meia-lua, eu vou de meia-lua. Eu vim aqui, meia-lua, eu vou de meia-lua, eu vou de meia-lua, eu vou de meia-lua. Eu vou de meia-lua, eu vou de meia-lua. Eu vou de meia-lua. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL